Esta atleta de 44 anos se prepara para disputar as Olimpíadas pela última vez. A Uzbek Oksana Tjusovicna disputará em Tóquio os jogos pela oitava vez e quebrará o próprio recorde estabelecido há quatro anos de ginasta de maior idade da história da competição. A atleta estreou nos jogos em 1992 em Barcelona e é um milagre em um esporte dominado por adolescentes prodígios. Realmente amo ginástica e enquanto eu puder fazer isso, me pergunto por que não treinar e competir enquanto posso. Se tivesse me aposentado, teria me arrependido. Mas embora mantenha vivo o amor pela competição, ela prometeu à família que os jogos de Tóquio serão suas últimas Olimpíadas. Em Barcelona, a ginasta conquistou o ouro na prova geral por equipes, mas precisou esperar 16 anos para ganhar uma medalha olímpica no individual. Foi em 2008, em Pequim, defendendo a bandeira da Alemanha. A presença de Tjusovicna nos Jogos do Rio em 2016 tornou a Uzbek a primeira ginasta a participar de sete jogos consecutivos. Em Tóquio, ela defenderá pela quinta vez em Olimpíadas as cores do Uzbequistão. Sua fama é tão grande no país, de 33 milhões de habitantes, que há um selo estampado com seu rosto. A atleta é uma grande inspiração para os mais jovens e não vai abandonar o esporte. O objetivo dela é abrir uma academia para revelar novos talentos e criar um espetáculo para popularizar a modalidade no Uzbekistão. Obrigado. 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 Obrigado.